Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no episódio de TopCraft. Nossa linda e nova série de Minecraft Marvel no Minecraft 1.7 com nossos amigos youtubers lindos, maravilhosos e cheirosos. E no vídeo de hoje, minha gente linda, vou ser direto ao ponto. Hoje nós vamos direto ao parque da cidade pra falar com o Jazz Goat. Pra quem não viu nos últimos vídeos, o Apu tá me enchendo o saco por esse bagulho do Coelho Dourado e ele falou que se eu gravasse o Jazz falando ia ser uma boa. Porém, eu tenho uma carta na manga e vai ser bem interessante. Vai dar uma reviravolta no jogo. Então, antes desse bagulho todo, gostaria de pedir pra todo mundo, desce no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante e comenta aí a cor do meu olho. É rosa claro ou rosa escuro? Eu não sei, a parte de cima e de baixo. Eu fico meio na dúvida se os dois é rosa claro ou se eles são rosa escura, eu não sei. Se esse vídeo aqui pegar 30 mil gostei e a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, vai ter uma maratona de TopCraft muito cheirosinha que vai ter dois vídeos por dia durante uma semana. Então, faz aí, faz da boa. Deixa o gostei, hein? Beleza, estamos aqui então na área de alimentação, mais ou menos, aqui do parque e agora eu preciso esconder uma câmera onde o Jazz não vai ver e eu possa sentar pra conversar com ele. Bom, de tudo que tem aqui, o único local que tem banquinho pra conversar é aqui. Então, eu posso botar uma câmera... Bom, deixa eu pegar minha câmera primeiro, calma aí. Tá, pega essa câmera aqui e... Uh, vou colocar aqui. Aqui é perfeito, ó. Vai disfarçar, ele não vai ver e é perfeito, 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 perfeito. Tá bom, tá bom. Agora é só esperar o dia chegar. E aí, LG, beleza? Olá, olá. Antes da gente ir pra lá conversar, a gente precisa parar e conversar outra coisa. Vem pra cá, me segue. Ué? Beleza. Tá mentirando. Também, 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 também. Antes da gente conversar, sobre o ânsito do que a gente tem que conversar, eu preciso conversar uma parada antes com você. Você não tem umas comidas pra me dar, não, mano? Tem, 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 eu fiz hoje. Obrigado. Ó, valeu demais. Eu tô com fome, mano. Tô acabando minha comida aqui. Não, não, pega aí e faz bom uso. Era só isso, pode, 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 pode prosseguir. Tá bom. Eu acredito que você veio falar comigo aqui hoje pelo fato do Apu ter colocado um livro na sua casa. Isso, exatamente. O Apu não... Não, foi você que fez aquela chaminé e botou o livro lá, não? Por que chaminé? Eu não faço a menor ideia. Fizeram a chaminé na minha casa e tinha dentro da chaminé esse livro aí. Ué? A tua casa é pequenininha, nem cabe uma chaminé nela. Ela só é madeira e areia. Pelo visto, o Apu, que eu achei que era você, conseguiu dar um jeito de botar uma chaminé lá. Eu não tenho envolvimento. Pera, deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Olá, Jess. Ou melhor, Coelho Dourado. Preciso entender melhor o porquê você está tentando me incriminar. O Apu veio me confrontar sobre os nossos itens escondidos na chaminé. Definitivamente não sei o que é isso. Eu preciso falar com você urgente. Vem até a lanchonete no final do parque. Assinado L. É, realmente você está tentando se passar por mim, mas... Não foi você. Olha, que safado. É o Apu o tempo todo. É, mas você pode me explicar o que seria itens escondidos na chaminé? Esse que é o ponto. Eu não faço a menor ideia. Tem uma chaminé, tem um livro e tinha a cabeça de Coelho Dourado lá também. Tá, 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 tá. Até que se encaixa as coisas. O Apu, um tempo atrás, ele cismou que eu era o Coelho Dourado. E eu, obviamente, você sabe que não sou. Ele está cismando que eu sou Coelho Dourado também, então. É, acho que ele está testando ambos. Aí o que aconteceu? Eu tentei provar para ele que eu não era. E daí ele falou, ah, eu vou dar um jeito de descobrir. E daí ele falou que ia falar com você, pegou uma câmera do gabinete dele e me coagiu a ficar na praça com a câmera gravando a gente conversar. Aí que entra. O que ele quer? Que eu converse com você lá onde está a câmera e faça você assumir seu Coelho Dourado ou algo que, tipo, deixe nas entrelinhas que você é. O cara, entendi. Então foi ele que tentou plantar uma desconfiança de você para mim como Coelho quando fez a chaminé. Aí agora a gente se encontra, ele faz eu conversar para você que eu sou o Coelho. É, e agora que entra a brincadeira. Já que ele quer passar a perna em você e em mim ao mesmo tempo, quer manipular todo mundo, quer brincar de marionete, vamos brincar de marionete. Porque a gente não conversa lá livremente, com a maior calma do mundo, citando que alguma pessoa aleatória que você escolher na hora pode ser o Coelho Dourado ou algo do tipo, alguém que se suspeite, quem sabe. Não sei, sabe? Só para ele não poder desconfiar de ambos. E aí? LG, eu já sei até o que fazer então, mano. Só vamos, véi. Aqui, ó. Bigodes unidos. Bigodes unidos, boa. Tá, ó. Quando é que a gente tem que fazer isso? É, vem por aqui. Mas a partir de agora, você não pode falar nada porque tem a câmera lá gravando, tá bom? Vai você primeiro, como se a gente fosse se encontrar lá. Isso, exatamente. Tá bom. Tá, vamos sentar aqui. Agora é só esperar o dia. Essa câmera está ali gravando? Tá, tá, tá. Não vou olhar para ela. Vai ficar estranho se olhar. Cheguei aqui, LG. Opa, você veio. Sente-se, sente-se. Fica à vontade. É, eu recebi o seu livrozinho. É, eu senti que eu devia falar a verdade para você. Eu tô entendido com você, cara. Minha casa é cyberpunk. Uma chaminé medieval não cabe lá, não. Ué, que chaminé? Esse telefone não é sobre você comprar armadura comigo? Tá, 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 tanto faz. Eu não vim aqui para falar sobre isso. É o seguinte, eu quero que você pare. Já está chato esse negócio de coelho dourado. Para de mexer comigo, copo. Já está começando a me irritar. Eu não quero mais que você continue com essas brincadeiras. Não está legal. Eu preciso que você pare com esse negócio de coelho dourado. Nossa, LG. Não acredito que você me chamou aqui na praça para falar que eu sou o coelho dourado quando você é o coelho dourado. Não faz nem sentido. Você sabe que eu recebi a cabeça de presente e ninguém me deu ela. Não faz nem sentido. Mano, por que que faria sentido eu ser o coelho dourado sendo que eu também recebi de presente? Porque você é a pessoa mais suspeita? Olha que interessante. Sabe alguém que não recebeu de presente a cabeça dourada? Quem? Eu tenho isso confirmado por live? Hum. A Nogal. Eu perguntei para ela. Nogal, você também ganhou uma cabeça de presente de coelho dourado? Não. Eu matei um e consegui a cabeça. Mas a Nogal é tipo minha melhor amiga. Por que ela faria isso comigo? Sei lá, mano. Às vezes ela... O coelho não é trollador? É, o coelho é meio trollador mesmo. Então, esse coelho aí ataca todo mundo, parceiro. Não está nem aí não. Ele quer trollar. É, faz sentido, mas... Eu não sei. Eu vou ter que averiguar um pouco, mas... Sabe, é meio estranho ser ela. Cara, a parada é o seguinte. Eu me uni a você, a gente... Nós somos muito amigos. Eu sempre gostei de você, LG. Sim. E eu nunca seria o coelho dourado, porque isso significaria trollar você e te trair. Atacar você pelas costas. E eu não vou fazer isso, mano. Eu não acho que você faria isso comigo, sinceramente. Tá, então eu confio em você. Eu acredito que seja Nogal. E eu vou ver se eu vou atrás disso em outra hora. Pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Eu vou te provar isso. Vem cá. Tá, tá bom. Me siga agora. Eu vou te mostrar que a Nogal tem cabeça de coelho, sim. Ok, LG. Tamo aqui na Irmandade. O problema... Aperta a tab aí pra você ver, mano. Nogal tá online, mano. O que a gente vai fazer? A gente precisa dar um jeito de entrar na casa dela. Cara, então, até onde eu sei, ela tá indo atrás de cabeça de gato. E não tem vila aqui perto. Então, na teoria, é pra ela estar bem longe. Mas, no pior dos casos... Ainda acho que é escado, mano. Eu tenho isso daqui, olha. Boa, 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 mano. Beleza. É. Vamos lá, vamos chegar mais perto da casa dela. Ó, é aquela casa amarela ali. É só a gente atravessar o lago ou a ponte e subir que vai chegar lá. Bora, bora, bora. Acho que é uma boa a gente tomar aqui na ponte já, né? Pra ninguém suspeitar. Vamos, 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 vamos. Vai que tem uma câmera. União bigodes detetives. 3, 2, 1. Foi. Bora. Vamos, 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 vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Tá, eu tô na porta da casa dela. Você tá aqui? Eu também, eu também. Tá, eu acho que tá safe, hein? Tá, fecha a porta. Tá, entrei. Beleza, fechou, tá. O Apo me mostrou a passagem secreta aqui no quadro, ó. Você conhece isso aqui? Conhecia, conhecia. Ela tá ali, ela tá aqui. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos no shift, no chill. Calma, 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 calma. Eu não tô vindo. Eu não tô vindo. Eu acho que ela viu, eu, 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 não, calma, calma. Fica no shift, fica no shift. Eu consegui me infiltrar. Ela tá saindo, tá. Eu tô vendo ela, eu tô vendo. Eu tô infiltrado aqui, eu tô infiltrado aqui, Jess. Desce aqui, você conseguiu descer? Ela tá na porta da casa dela, mano. Ela tá na porta da casa dela. Ela tá descendo, ela desceu. Ela desceu. Ela tá embaixo, ela tá embaixo. Tá, a gente tem muito tempo ainda, tem quatro minutos. Ela tá procurando, ela tá procurando. Deu ruim, rapaziada. Calma, 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 ela passou por mim, eu tô subindo, eu tô subindo de novo. Calma, 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 calma. Eu vou pro segundo andar da casa dela pra não gerar suspeita. Meu Deus, já não tá tremendo. Eu vou chamar a atenção dela, eu vou chamar a atenção dela. Isso, isso, isso. Eu acho que o nosso nick não aparece mesmo, tá no shift. Não, 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 não. Vou chamar a atenção dela. Mano, a gente tá assustando ela do nada. Cadê ela, cadê ela? Não tô vendo o nick dela mais. Tá subindo, ela tá subindo, ela tá perto da escada. Tá subindo, ela vai aparecer ali, ó. Fica de olho no tempo. Pergibilidade. Ele tem seis minutos, seis minutos. Sai daí. Calma, ela tá saindo, ela tá perto da porta. Ela, ela saiu, tá. Eu tô desconfiado. Não. Por quê? Como? Mano, você tá preso em LG, você tem que dar um jeito de dar o fora, mano. Calma, calma. Ela sabe que ela tá sendo trollada, mas não era o objetivo. E agora? Ela desceu de novo, ela desceu de novo. Eu vou trollar de novo. Tá. Você vai tocar de novo? Se não. Ó, na hora que ela abrir a porta, você tenta aproveitar pra entrar, tá bom? Mano. Achei que ela ouviu. Mano, eu tô com muito medo, não vai dar certo isso. Calma, calma. Quanto tempo? Quanto tempo tem? Cinco minutos e quatro segundos. Se não der, ela tem o plano B. Se não der, ela tem o plano B. Eu acho que ela não consegue ver as partículas, LG. Ela consegue ver as partículas, mano. Então, eu sei o que é que ela não conseguia. É o plano B, se não der certo esse. Ela tá subindo, ela tá subindo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ela tá vindo. Tenta entrar, tenta entrar, não esquece. Tá, ela vai ver as partículas, ela vai ver as partículas. Eu tô com medo de ver as partículas. Ai, aproveita, ela tá... Não, calma, calma. Descendo, ela não tem que dar. Tu desceu? Onde você tá? Tô no segundo andar, e você? Eu tô aqui embaixo, mano. Eu tô muito aqui embaixo. Eu queria te mostrar as cabeças. Eu vou tocar o sino, calma. Eu vazo, eu vazo, eu só vazo, LG. Depois a gente tenta, mano. Eu queria te mostrar as cabeças, mano. Tá, tá, corre, corre. Eu tô correndo, eu tô correndo. Meu Deus, deixa pra lá, mano. A missão falhou, a missão falhou, mano. Calma, me conta na frente da minha casa. Tô vazando, tô vazando. LG, você tá aí? Mano, vai. Olha o indicativo que eu tô aqui. Véi, ela tá procurando aqui, rapaziada. Quem é? A parada é o seguinte, mano. Você conseguiu ver lá embaixo que ela tem um monte de cabeça? Não, eu... Não, que ela tem um monte de cabeça, sim. Mas, tipo, olhar as cabeças em cima, não. Eu desci correndo, olhando pra cima pra mim e achava ela. Ela tem a cabeça de todos os mobs, mano. Pensa comigo. Que alibi melhor do que ter a cabeça do coelho. Ah, eu tenho a cabeça de todos os mobs. Por isso que eu tenho a cabeça do coelho. Mano, paradinha óbvia. E por que ela tem um baita de um subsolo debaixo da casa dela esquisito daquele jeito, mano? É, eu vou ter que concordar que é bem estranho ela ter todos os mobs do jogo lá. As cabeças, tipo, e ela guarda... É um alibi perfeito, cara. É um alibi perfeito, mano. Pode ser de alguma coisa que ela tava planejando faz tempo, né? Exatamente, cara. Cuidado, não fica pra fora da casa. Ela tá em cima de uma montanha olhando tudo. Volta, volta, volta. Volta aqui pra dentro. Volta. Mas é isso, LG. Parada é o seguinte. Vamos começar a ficar de olho nela, mano. Porque o comportamento dela é minimamente estranho. Alguém que fica num subsolo um tempo demais é estranho. Aí ela lá falou aí, ó. Pô, conta aí, sou curiosa. Que é, sou curioso. Ó, pacto aqui. Promessa de nunca contar, tá bom? Beleza, ó. Promessa dos bigodes, cara. Promessa dos bigodes, é. Tá, não conta. Valeu, LG. Vamos ver o que vai acontecer agora que o Apu vai receber aquela filmagem. É, vamos torcer pro que o melhor aconteça, né? Porque querendo ou não, ele tá de olho em nós dois, mas... Vamos se manter forte, de boca fechada e joga a culpa nela, pelo jeito. Já que ela parecia mais culpada, a gente vai botar ele pra trabalhar, já que ele quer o que ele quer. Bora, eu vou dar o fora daqui. A gente nunca teve essa conversa aqui. Nunca se contou. A gente nunca entrou na casa da Nogal. Falou, irmão. Falou, mano, é nóis. E, bom, agora o que a gente precisa mesmo é pegar a câmera, entregar o Apu, torcer pra ele cair em tudo. E, peraí, deixa eu ficar no chão aqui, né? Só pra não pegar nada. E, prontinho. Claro, daqui, onde não pode escutar a gente mais. E o Apu tá online, só que eu não sei se ele tá on ou não. Então, deixa eu ver aqui onde os lugares que ele quer ficar sempre. Porque ele não tá. E nem aqui. Aliás, deixa eu ver se eu já vendi alguma rifa. Nossa, tem alguns números. Compraram rifa. Compraram rifa. Oh, que da hora. Compraram rifa. Boa. Então, eu acho que eu vou esperar pra aparecer, daí a gente entrega pra ele e a gente resolve esse bagulho. Nossa, hora. Alguém me azuclinando no gabinete. Não é possível. Pode entrar. Olha, cara. É muito larabio, véi. Você vai acordar a vizinhança inteira assim, LG. O que você quer, meu filho? Só você mora aqui, Nóia. Não, eu não moro aqui. Mas eu resolvo os trabalhos aqui. O que você quer? Fiz aquele negócio pra você parar de encher o saco. Tá, pera. Calma, você conseguiu, então? Você falou com o Jess? Tá, tudo o que você quer tá aí. Falei com ele. Gravei. Resolvi. Fiz tudo o que você queria. Agora o bagulho é o seguinte. Você tem duas opções. Acredita em mim, não acredita em mim. Só eu quero que não encha mais meu saco. Fechou? Fiz minha parte. Tá aí a gravação, tá bonitinho. Assiste quando você quiser, assiste na sua casa. Não sei se é melhor, só. Me deixa quieto, tá bom? Tá bom, LG. Muito obrigado. Eu vou... Oh, e não esqueça. É que nem eu falei antes de pegar a câmera. Você me deve uma. Tchau.